Põe a Thaís Santana pra gente bater papo aqui, porque é o seguinte, nós já falamos do gás de cozinha que subiu, que custa em média 100 reais o botijão, agora é a vez da conta de luz. Thaís Santana, eu vou te perguntar, você pode responder se você quiser, onde é que isso vai parar, Tata? Já parou, né? Parou porque a gente tem que economizar em tudo porque não tá tendo mais por onde, tirar de onde, né, Riva? Porque, na verdade, o que sobe agora é a bandeira tarifária. Desde 2019 não havia um aumento no valor da bandeira tarifária e nós estamos na bandeira tarifária vermelha 2. Existe uma escala, né? Aquela verde, aqui tá tudo ok, não tem nenhuma cobrança adicional na conta de luz. A amarela aqui cobra um pouquinho porque sai um pouco fora, tá com aquela questão de um pouco de estiagem e tudo mais. A vermelha 1, quando a situação já tá bem complicada. E a 2, então, nem se fala, é essa crise hídrica que estamos vivendo a maior dos últimos anos e tudo mais. Então, por conta disso, vai haver um aumento de 20% na bandeira tarifária, principalmente a do mais alto escalão, que é a que nós estamos. Pra você ter uma ideia, a gente paga adicional na conta de luz agora, com a bandeira vermelha a 2, 6 reais e 24 centavos. Mais 20% faz as contas aí. Então, o negócio agora é ficar no escuro, deguentar agora ali um pouco, aproveitar a luz do dia, essa coisa toda e economizar mesmo. Porque por conta dessa crise hídrica, vai doer no nosso bolso de novo, mais uma vez, e de novo, e de novo. Tomara que amanhã eu não volte pra dar nenhuma outra notícia de aumento, porque daí não tem como, né? Não tem por onde. Tudo aumenta, menos o salário. E aí?